Eratóstenes de Sirene descobriu um algoritmo, ou seja, um método para encontrar números primos que ficou conhecido como Crivo de Eratóstenes. Ele era um matemático grego, nascido em Sirene, em uma colônia no norte da África. Também era gramático, poeta, geógrafo e astrônomo. Ele chegou inclusive a determinar a medida da circunferência da Terra há mais de 2.200 anos, mas isso já é assunto para outro vídeo. Vamos aplicar o Crivo de Eratóstenes com os números de 1 até 100. Riscamos o 1 porque ele não é primo. Sabemos que 2 é um número primo. Vamos circulá-lo. Assim, podemos riscar seus múltiplos, pois eles não podem ser primos, já que sabemos que são divisíveis pelo menos por 1, por 2 e por eles mesmos. Assim, o próximo número que encontrarmos será primo. O próximo número é o 3, que é primo. Vamos circulá-lo e riscar seus múltiplos. Agora, o próximo é o 5 e fazemos a mesma coisa. E agora com o 7 repetimos o processo mais uma vez. Até aqui encontramos todos os primos até o número 10. Daqui para frente, eu posso afirmar que todos os números que sobraram nesta lista são primos. E isso não é coincidência, isso tem uma explicação matemática. Mas o que você precisa entender primeiro é que as conclusões que chegamos na matemática não são só testadas, elas são provadas. A ideia de uma demonstração, grosso modo, é provar que, dadas as condições necessárias, alguma coisa sempre acontece. Aqui não temos como provar nada por enquanto, porque não temos conhecimentos matemáticos necessários. Dito isto, podemos continuar. Como nossa lista tem 100 números e 10 vezes 10 é igual a 100, se encontrarmos todos os primos até 10 e riscar os seus múltiplos, dali para frente, todos os valores que sobraram na lista são primos. Se a lista tivesse 12 vezes 12, que é igual a 144 números, teríamos de encontrar todos os primos até 12 e riscar seus múltiplos. E o que sobrar, vão ser números primos. Não tenho como provar para você que isso é verdade ainda, mas posso te mostrar que está funcionando. Veja o caso do 11. Os múltiplos dele como 22, 33, 44, 55, 66, 77, etc. Já foram eliminados por serem múltiplos de 2, 3, 5 e 7. O mesmo vale para o 13, o 17 e assim por diante. Veja que 11 vezes 11 é igual a 121, 13 vezes 13 é igual a 169, etc. São múltiplos só desses primos, mas estão fora da lista, pois paramos no 100, que é igual a 10 vezes 10. E isso não é coincidência nem magia, é matemática. Portanto, ficamos com os seguintes números que são primos. Sempre podemos aplicar este método e até mesmo ensinar computadores a executá-lo. Só fica bem difícil quando queremos números muito grandes, mesmo para computadores. Porém, isso nos ajuda a ter segurança na internet.